A chuva persiste em todas as regiões do nosso estado. Como a gente viu, o sol aparece e então ocorrem aquelas pancadas de chuva, principalmente no fim da tarde, começo da noite, que são as pancadas típicas de verão. Por conta aí desse aumento de nuvens ao longo do dia e essas pancadas podem vir em forma de temporais em todas as regiões do nosso estado. Então a gente tem aqui nas temperaturas, máxima de 30 graus agora à tarde em Maringá, em Londrina, máxima de 32 graus em Paranavaí, máxima de 25 em Cascavel, 28 em Foz do Iguaçu, 29 no litoral, 26 na capital e em Guarapuava, 27 é a máxima prevista hoje à tarde para Ponta Grossa. Aqui na nossa região, daqui a pouco eu conto para vocês como é que fica o tempo nos próximos dias. Agora eu vou abrir aqui, gente, uma mensagem que nós recebemos de uma telespectadora falando a respeito da praça Napoleão Moreira da Silva, que nós acabamos de mostrar a imagem ali, a praça ontem, um telespectador flagrou ali a praça toda escura e ela disse o seguinte a respeito...